Eu quero convidar a pastora Vilma para ver aqui a frente, quem conhece a pastora Vilma? Levanta a mão, poucas pessoas, aonde você estava? A pastora Vilma é uma grande mulher de Deus, uma amiga, uma mulher que num tempo muito difícil da nossa vida, nos ajudou muito em oração, nos aconselhou nos momentos que nós precisamos, a casa é sua, Deus te abençoe, amamos você. Todas as palavras humanas não dizem o privilégio de estar nesse lugar. A Deus toda a glória, toda adoração, todo louvor e mais do que nunca, glórias ao Deus Altíssimo. A esta hora eu era bastar numa mesa de necrotério. E a vida é assim. Hoje nós possuímos, amanhã apagam-se as luzes da história. Porém a graça de Deus me trouxe a esse lugar. E logo na chegada aquela força da morte. Mas a morte só prevalece, onde Deus permite que ela aconteça. E hoje eu confesso que verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. Eu já sabia, mas a convicção agora enche a minha alma. E eu repito junto com esta igreja, com o nosso apóstolo. Quem está de acordo que nós temos um apóstolo aqui? Quem está de acordo que Deus plantou um apóstolo nesse lugar? Aleluia! E nessa comunhão, nessa conjunção, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Fazemos isso para a glória de Deus o Pai. Os servos de Deus que ali estavam, apreensivos, levantaram um clamor. E a Bíblia diz que os ouvidos do nosso Deus não estão agravados para que não ouçam a oração dos seus servos. E Ele fez o milagre. E aqui nós estamos para adorar ao que vive e reina pelos séculos dos séculos. E eu convido aos queridos para que abramos, escancaremos melhor as portas do coração. Para que o Rei da Glória possa complementar a boa obra que Ele já começou em nós. Houve uma mudança de pensamento, de ministração. Foi um dia cheio de novidades dos céus. Mas a palavra do nosso apóstolo me inspira a compartilhar com você nesta noite. E convidaram como o corpo de Cristo plantado para mudar a história do Rio de Janeiro. Para resplandecer a luz de Deus nas trevas desse bairro. Mas só essa palavra é lâmpada. Aleluia, eu tenho certeza disso. Essa palavra é luz. Abramos as nossas Bíblias. Eu nem perguntei a Ele quanto tempo eu posso falar. Vocês escutaram, são testemunhas. Apocalipse capítulo 22. Aleluia, ô glória. Abramos o mapa do tesouro. Abramos as nossas Bíblias. Deus quer conversar conosco. A Bíblia diz que a voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus, no original, diz faz parir as brenhas. Ou as servas dão a luz. A voz do Senhor muda a história da humanidade. E o que nós queremos compartilhar foi o dia que a voz de Deus mudou a minha história. Apocalipse capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Claro como o cristal. Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça. E de uma e de outra margem do rio. Estava a árvore da vida. Ela produz doze frutos. Dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Numa outra versão diz qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada. Nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todos sempre. E a igreja diz amém. E a igreja de Unísson não repete esses cinco versículos bem lindos. Como estava o grupo musical, o coro de louvores. Em uma voz só, todos juntos. E mostrou-me todos juntos. Todos juntos, todos juntos. Dando o seu fruto. E o seu fruto. Nunca mais. Temblarão a sua face. E na sua fronte estará o nome dele. Então. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. E reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Eu estava na beira de uma piscina luxuosa. Na casa de um vereador em Brasília. Nós tínhamos feito um evento. Naquele centro de convenções. Onde as grandes decisões do Brasil são tomadas. No final, um jantar oferecido por um deputado. E foi ali. Olhando a vida de todas aquelas pessoas. Abastadas. Abençoadas. Prósperas. Diferente da minha. Que uma pergunta veio ao meu coração. Não sei se alguma vez já vim do seu. O que o Senhor pensa disso? Eu disse. Senhor. Eu estou igual a Cinderela. Estou aqui. Vestida de princesa. Amanhã eu viro gata borralheira. Vou estar lá. O que o Senhor pensa disso? Não há pergunta que um cristão faça. Que o Todo-Poderoso não tenha resposta. Falei. Essa história de que o Senhor tem filhos prediletos. Preferidos. É verdade? Por que esse desnível social? Essa desigualdade financeira? Por que alguns tem muitos, outros não tem nada. Pobreza, dificuldade, lutas. O que o Senhor pensa disso? O Espírito Santo disse. Entra em oração e jejum. Voltei para casa com a pergunta. O que o Senhor pensa disso? Sete dias. Oração e jejum. Oração e jejum. Atrai a resposta de Deus. Dia número sete. Veio a minha palavra do Senhor numa madrugada de oração. E foi quando Ele disse. Tome a tua Bíblia. Eu vou te ensinar. A quebrar a última maldição. O que está sobre a tua vida? Maldição. Todos nós. Inclusive aquele seminário. Teve uma parte de quebra de maldições. Todos ouvimos falar sobre o tema. Não é verdade? Por exemplo. Naquela ministração. Um dos colegas. Ele falou. Escreve num papel. Tudo que você lembra. Sobre pecados dos ancestrais. Dos antepassados. E várias folhas. Um caderno. Vários cadernos. Não seriam suficientes. Não sei você. Eu sou oriunda de uma família de bruxos. Pessoas que nunca conheceram Deus. Minha avó Ialorixá me consagrou. No ato do nascimento. Toda uma sorte de ideias. Sobre maldição. Estava sobre mim. Porém um dia. Aconteceu o Calvário. E o Calvário. É o divisor de águas. Da história. Daquele a quem Deus chama. Para a sua família. Está de acordo. Diga amém. Amém. A própria história do planeta. Tem antes dele. E depois dele. E eu perguntava. Senhor. Eu já tenho feito tudo que ensinam. Tenho confessado. Será que eu vou levar esse estigma. A vida toda. Dos meus ancestrais. Será que essa coisa de maldição. Funciona em torno do mal. Que alguém me deseja. Muitos anos depois da fé. Eu recebi mensagens. Do outro império. Dizendo. Você vai voltar. Você vai cair. Você vai. E você vai. Você vai. E o Senhor me deu uma lição. Que Ele me ajude. A compartilhar com você. Na noite. Que eu quebrei. A maldição. Sabe por que. Meus amados. Maldição. Não estava no plano A de Deus. Quando Deus criou tudo perfeitamente. Ele entregou. Aquela delícia. Ainda fez um lugar especial. Que eu chamaria. Um condomínio de luxo. E deu de presente ao primeiro casal. Glória a Deus. Qual é o condomínio que você mora? Eu moro ali no Éden. Pode dizer aleluia. Que é o próximo passo da sua história. Retornar ao Éden. Aleluia. É isso que o João está vendo. Nesse capítulo pré-final do Apocalipse. No final. Desculpe. Do Apocalipse. Você lembra como aconteceu? A primeira sessão de magia negra. Uma serpente está incorporada. Não. Não é bem isso que Deus falou. Deus falou que vocês são beleza. Vocês quebrando o que Ele falou. Vocês vão ser iguais a Ele. O capítulo 3 da história está sendo escrito. E Deus está muito aborrecido. Quando vem para o cafezinho da tarde. Com o casal. E eles estavam escondidos. Com medo de Deus. O que houve Adão? Quem te fez ver que você estava nu? A primeira acusação. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu sei que isso nunca aconteceu com os homens nessa casa. O primeiro erro. Você que é culpada. É você. Aleluia. Deus pergunta para a mulher. E aí? O que houve? Menina. Não. Aí a mulher já foi com o dedo na direção. Foi a serpente. Deus está aborrecido. E você percebe. Lendo esse capítulo 3. Que Deus muito contrariado. Não amaldiçoa o casal. No versículo 17. Deus vai dizer. Maldita. Para a serpente. O ser amaldiçoado nesse mundo é Satanás. Deus continua aborrecido. E Deus olha para a terra e diz. Maldita. Mas não amaldiçoa o casal. A história vai continuar. O homem continua se afastando de Deus. Esse somos nós quando erra. Já adotou? Que dá uma vergonha de orar. Uma vergonha de cantar. De vir para o culto. Não é o teu caso. Deus visita. Ur dos caldeus. Eu preciso encurtar. Ali aquele senhorzinho. O Abrão. O capítulo 12 de Gênesis está sendo escrito. E Deus diz. Abrão. Olha que Deus apaixonado. Sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha a conversão. O novo nascimento. Ali eu vou te engrandecer. Vou te abençoar. Vou fazer de você uma grande nação. E tu serás uma benção. Salto na história. Nascem os filhos. Os netos. Confusão. Brigas. O homem se afasta. Deus cria as dispensações. Mas ele é fiel. Em cada dispensação. Deus está nos bastidores. Ainda que rejeitado pelo povo. Mas ele é fiel. Eternamente. Não deixou de cumprir sua promessa a Abraão. Deus os conduz. A terra prometida. Pois é. Recebe a lei. É longo detalhar. O povo perde a benção no meio do caminho. Você conhece a história da saída do Egito. Murmuração. Desobediência. Bezerro de ouro. Vão pegar o Moisés. Tacar pedra nele. O povo é reprovado. Mas Deus vai ser fiéis com dois garotões. Josué e Caleb. Eles vão entrar porque creram. A terra está ali. O Jordão está na frente. A geração que tinha a promessa de Deus. Vai ter a sua sepultura aberta no deserto. Mas Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Hoje nós falávamos sobre a próxima geração. Não se preocupe não, meu irmão, minha irmã. O que Deus prometeu, Ele cumprirá até mil gerações. Daqueles que o amam. E guardam os seus mandamentos. Deixa andar por onde quiser. Na hora certa, Deus só dá uma puxada na linha. Dá uma puxada na corda. E o sujeitinho vem igual a mim. Quebrado. Caído por terra. Porque o Senhor é Deus. A outra geração entra na terra. O Deuteronômio vai ser escrito. O que hoje é o capítulo 28. Deus vai separar bênção e maldição. Não é verdade? E Deus está propondo uma aliança. Escrevendo a constituição do povo hebreu. Do povo judeu. Mas Ele vai dizer no capítulo 28. Se, olha a condição. Atentamente ouvires. E obedeceres aos mandamentos que hoje te ordenam. Então a bênção te haja. Aí Deus disse, você vai ser bendito no campo, na cidade. Quando entrar, quando sair. O fruto da terra. Vai dizer aleluia que isso é pra nós. Os animais, as feras. Não vai ter perda de plantação, de negócios. E é isso que Deus tem feito na vida de muitos. Mas versículo 15. Se você for rebelde. Já notou que é o nosso caso? E não obedecer. Então aguarda que a desgraça vem correndo atrás de você. Deus vai levantar. Reis. E o povo vai fracassar. Deus levanta primeiramente juízes. O Otiniel inaugura a época dos juízes. Mas notou que cada vez que eles caíam. Eles clamavam a Deus. Deus levantava um homem. Dava livramento. Quarenta anos. E nessa brincadeira dos juízes. Foram trezentos e sessenta anos. Oh meu Deus. Como o homem é duro. Aqueles homens que viram o poder. De Deus manifestado. Na libertação. No livramento. As passagens das escrituras. Que nos deixam assim. Caramba. Deus derrotou. Quatro exércitos. Com trezentos homens. Impossível. Mas o impossível é a especialidade de sua majestade. O Deus dessa igreja. Aleluia. Chega de. A plenitude dos tempos. Você viu como Deus não se conforma. De não abençoar o seu povo. Deus manda o que ele tinha de melhor. E a Bíblia diz. Que esse varão chamado. Emanuel. Yeshua. Ou Machiá. Esse varão glorioso. Que está aqui nesse lugar. Gente. Eu estou sentindo a presença dele. E que ele hoje quer mudar histórias. Ele vai ser o divisor das águas. Da história da humanidade. Porque ele veio salvar. Buscar o que se havia perdido. E ele se fez maldição. Diz Galatas capítulo 3. Bendito é Jesus. Quando ele toma no corpo dele. Toda maldição de a lei. Sabe para que? Diz Galatas capítulo 3. 13. Desculpe. Para que a bênção de Abraão. Chegasse para mim e você. Isso é o espetáculo. Aleluia. Eu estou alegre gente. Você vê que não foi a bênção do Deuteronome. De Gerizim. Foi a bênção de Abraão. Lá do capítulo 12 de Gênesis. Quando ele disse. Eu vou te abençoar. Vou abençoar a tua casa. A tua terra. Vou te multiplicar. E você que vai ser a bênção. Ah. Dá um glória pelo amor de Deus. Aleluia. Mas eu perguntei a Deus. Como é que funciona esse negócio então? Eu entendo isso tudo. Será que o meu problema. É o problema dos meus ancestrais então? Aí Deus usa o profeta Ezequiel no capítulo 18 e diz assim. Olha. Acréscimos meus. Nunca mais vai falar isso em Israel. Não diga mais que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos acariaram. Embotaram, mas eu estou dizendo uma vez, um sentimento, um entendimento mais atualizado. Ele vai dizer assim, olhando para mim e para você. Todas as almas são minhas. Tanto a alma do pai como a alma do filho. Aí ele diz uma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. Ale Deus. Quer dizer que não é pela maldição dos meus ancestrais. Isso foi naquela madrugada. E ele disse, não. O tratamento de Deus é individual. Com cada um dos seus servos. Não levará o filho o pecado do pai. Está lá na Bíblia. Não levará o pai o pecado do filho. Mas cada um receberá. Segundo a resposta que der a Deus. Falei, que isso meu Deus? Que isso? Eu ouvi toda a vida coisas diferentes. Eu disse. E os bruxos que me ameaçam até hoje? O Senhor disse. É, te ameaçam. Já esqueceu como você me conheceu? Eu falei, não. Ai, eu fico vermelha. O Senhor disse. Esqueceu que você me conheceu querendo matar um crente na magia negra. Ao lado do príncipe Lucifer. Eu falei, não esqueci, não. E ele disse. Eu não mudei. Macumba, vudu, feitiçaria, demônios. Não podem contra o povo de Deus. Aleluia. Não tenha medo. 365 vezes registrado no mapa da aliança. Você sabia que esse documento aqui está assinado com sangue? O sangue do cordeiro valida mais de 8 mil promessas de Deus. E em dois testamentos. É muita coisa de bênção, não é verdade? Falei. Tá, beleza. Eu estou gostando. Aí o Senhor me disse. Lamentações capítulo 3, pastor. Ai, esse Deus é espetacular. Porque se queixe o homem vivente. 38, 39. Queixe-se cada um. Cada um. Carapuça aqui. Dos seus pecados. Eu falei, Deus, então por quê? Se a maldição entrou no início da história. Só aqui no capítulo 22. Você sabia que a última vez que a Bíblia fala de maldição. Quando o reino de Deus estiver estabelecido na terra. Ele diz. Então ali não haverá mais nenhuma maldição. Falei, o que que houve entre o Calvário e esse momento final? A maldição só sai quando estiver estabelecido o reino de Deus. Já pensou como é que vai ser lindo? Eu hoje meditava com o nosso apóstolo. Ele está rindo de alegria. Desse coração dele apertar quando tiver mais de 3 mil pessoas debaixo da autoridade dele. Bom, aí vai apertar mais ainda. Por que que a maldição só sai lá no final da história? Se houve um Calvário. Houve um sacrifício. Houve uma cruz. E aí o Espírito Santo falou no meu coração. É porque até lá. Muitos que vão ao Calvário. Vão conhecer a palavra. O Evangelho. Vão ser libertos. Transformados. Não vão entender os princípios de Deus. Abençoadores ao seu povo. Como Israel nunca entendeu. E aí o Senhor disse, Vilma, o teu problema é questionar muito e conhecer pouco. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Frase B. A maldição sem causa não tem efeito. Toda ela, na vida de toda a humanidade. Estou falando humanidade daqui, da família. Só entra se houver rebelião. Falei, que isso Deus? Eu sou pregador internacional. Eu sou beleza. Eu sou conferencista. Você nunca falou isso. Eu sou beleza. Nunca se sentiu melhor do que ninguém. Eu já. E ele disse, no entanto, minha filha. Você pode ser o que você pensar. Mas três situações trazem maldição para a tua vida. E eu não tinha combinado. Quando o nosso apóstolo falava aqui. Assina o meu coração. Fala hoje. Fala hoje. Eu esperaria para falar em outro dia. Por isso que eu disse que houve uma mudança. Porque é Deus que põe em nós o querer e o efetuar. Amém? E ele quando quer se comunicar com alguém. E eu tenho certeza que hoje ele quer mudar a história de alguém como ele mudou a minha. Glória a Deus. Ele está aqui. Ele sabe do temor e tremor ao ministrar isso que eu vou falar da Vilma. Pega a sua Bíblia aí. E eu quero mostrar a você a primeira maldição. Bem, entenda que eu sou crente mais tempo do que alguns aqui tem de vida. E ainda assim. O senhor disse. Vilma. Você tem três fatores. Que atraem maldição para a sua vida. 17.5 de Jeremias. Abra aí umas páginas da sua Bíblia. Se o data pode. Nos ajuda. Nos abençoa. Olha Deus falando. Num livro que foi escrito só para Israel. Numa palavra que Deus direcionou só para o seu povo. A Bíblia não está escrita para o mundo. Entenda isso. É para mim e para você. E olha o que está dizendo ali. 17.5 de Jeremias. Por favor, meu irmão. Assim diz o Senhor. Não sei como está na sua Bíblia. Vem ali. Assim diz Deus. É Deus que está falando. Maldito homem. Que confia no homem. Que faz da carne mortal o seu braço. E abasta o seu coração do Senhor. O versículo que segue o sexto. Olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Que muitas incontáveis vezes aconteceu. Ele será numa outra versão de estamarqueira. Um fruto que dá uma tamarina amargo no deserto. Não verá quando vier o bem. É Deus que está falando. Olha. Morará nos lugares secos do deserto. na terra salgada. Inabitável. Falei. Deus, que coisa forte é essa? Eu já participei de tantas conferências de quebra de maldição. E o Senhor me disse. Filha. Eu estou falando a você. Maldito homem. Que confia nisso aqui. Vocês não vão acreditar. Vocês sabem que era a pessoa que eu mais confiava. A Vilma. Se eu não for pregar. Se eu não vender o meu material. Se eu não fizer. Ninguém faz por mim. Eu confiava. Videntes. Evangelistas. Profetas. Ai, vai vir um pregador lá. Eu saí do meu bairro para xerém. Você não sonha umas três horas e meia de viagem. Tem um profeta lá. Você nunca fez isso, né? Tem uma irmã ali que é batata. Tem uma pessoa ali que é ousada por Deus. E você não ora. Não lê a Bíblia. Você não jejua. Não busca a Deus. E vai correndo atrás de um homem que pode falar da parte de Deus. Às vezes até mentira. E o Senhor Deus me disse. Maldito homem. Que confia nisso aqui. Ah, mas a situação do Brasil está péssima. Ih, minha casa. Uma pobreza. Maldito homem. Que pôs a sua confiança nisso aqui. E apartou o coração do que Deus falou. Aleluia. Porque sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que é a Bíblia? Você sabe. Exatamente o que Deus quis dizer. Em quem nós temos posto a nossa confiança? Ah, mas hoje o pastor foi muito duro. Não gostei. Essa palavra não é duro. Quando Deus fala. Ele tem intenções eternas. E nem sempre é agradável. Não é isso que Tiago diz? Que pode ter sabor de mel. Mas vira fé aqui dentro. Onde está a sua confiança? A minha estava na Vilma. Eu vou lá. Confesso diante do Senhor com vergonha. Meu apóstolo. Eu dizia. Eu vou pregar uma mensagem. Vou arrebentar naquele evento. Quem são os outros pregadores? Fulano e ciclano. E eu vou lá e vou arrebentar com ele. O Senhor disse. Você não arrebenta nada, viu? Você está debaixo de maldição. Eu falei. Deus me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar. Eu nunca havia entendido isso. Ele se quer mudar. Quer quebrar. Olha o versículo 7. Bendito é o varão que confia no Senhor. Cuja esperança está no Senhor. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas. E nem em tempo de estio. Ele deixa de dar frutos. É Deus que está falando. Aleluia. Falei. Deus, o negócio é sério. Eu quero mudar. E se quer mudar. Então muda outra coisa. Dá uma virada aí nas páginas da sua Bíblia. E o Datachow vai me ajudar. 48.10 é o profeta. Esse Jeremias. Você viu porque ninguém gostava dele? Assim diz o Senhor. Agora tomara que não sirva para você. Só vai servir para mim. Maldito é Deus falando. O que faz a obra do Senhor relaxadamente. Crente relaxado. Oh, igreja. Me param os pelos. Me arrepia toda. Maldito. Eu procurei as versões do português. O negligente. O ocioso. O fraudulento. É Deus que diz. E quer saber o que o Senhor me falou? Apóstolo. A maldição do bruxo. A palavra corta. A maldição ancestral. O calvário corta. Mas quem tira a maldição que Deus coloca? Alguém aqui tem resposta? Aleluia. Quem tira? É ele que está dizendo. Maldito crente que não tem compromisso. O culto é às sete horas. Aqui nada. Vai ter que louvor enjoado. Vão cantar uma hora. Eu vou chegar lá só na hora da pregação. Você está rindo porque ninguém aqui faz isso. Ah, hoje é dia de quem? Oração. Seis da manhã. Que sacrifício. Isso não é para mim, não. Não fui chamado para isso. Quem vai dirigir a oração? Quem vai pregar? Pastora Maci. Ela é muito dura. Hoje não. O teu Deus é um Deus detalhista. O teu Deus é um Deus milimétrico. Você sabia que até o que você está pensando agora ele está vendo? Aleluia. Maldito. Faz a obra assim. Evangelização. Ah, não tenho nada a ver com isso. Igreja todo dia. Isso é para fanático. Quantas horas você passa em frente à televisão? Sabe o que o irmão Paulo falou? Para você orar em todo o tempo. Com toda a oração. Não é que é pecado ver televisão. Mas quem deixa a oração para ficar até nas madrugas, vendo filmes, não sei como é que se chama, ou Netflix. E o mundo gemendo e morrendo nas trevas. E Deus procurando os fiéis. Deus dizendo clama a mim. E Deus dizendo me busquem. Mas a minha família está beleza, não tem problema, tem saúde, tem tudo na bênção. Menos a oração. Menos a Bíblia. Malditos. Maldito é o homem que poupa a sua espada do sangue. Eu digo isso com o coração apertado. Mas com grande alegria. Porque a Bíblia diz que Deus ensina, exorta, castiga aqueles a quem Ele ama. E Deus não quer que nenhum de nós nos percamos. Ele não queria que eu me perdesse. A pregadora. Vocês creem que eu cometi? Bom, não vai dizer que é erro. Isso é do ser humano. Dois convites, muitos convites. Uma igreja enorme me convidou e uma congregação desse tamanho. Eu já tinha marcado com a congregação. Ah, meu Deus, que vergonha quando eu conto isso. Claro que aquele igrejão, mais de mil membros e uma igrejinha com vinte. Vou, não, não vou na de vinte não. Vou na de mil. Tomara que você não seja assim. Correndo atrás de novidades. Passou os dias e eu encontrei com o pastor da igrejinha pequena. Aí eu sou chique, gente. Falei, aquela desculpa assim bem rasgada. Tem uma palavra que se diz. Rota. Pastor, o Senhor me desculpe. Motivos alheios da minha vontade me impediram de vir ao corpo. Ah, Sinai dizendo. Não dirás mentira para o teu próximo. Mas ninguém aqui faz isso. Dá a palavra e não cumpre. Ninguém aqui é como eu. Sabe o que o pastor me respondeu, apóstolo? Não precisa dar desculpa não, viu, irmão? Você sabia que veio todo um terreiro de espíritas dentro da igreja para te ouvir? E quando terminou o culto, eles saíram debochando, dizendo. A gente sabia que ela não ia vir. Mas você nunca fez isso, de dar a palavra e deixar de cumprir? Alguém nunca fez isso e diga aleluia. O que eu não consigo dizer? O Senhor disse, filma. Porto a causa. O meu nome foi insultado. Como as pessoas tratam o nome de Deus olhando para você, para as suas atitudes, para o seu testemunho. Eu não ia falar isso. Ia dar uma mensagem daquela de sacudir. Mas o Senhor disse, fala. Eu vou multiplicar nesse rebanho os fiéis. E vou quebrar a maldição na vida de muitos. Aleluia! Seu pastor só elogiou vocês hoje. E eu disse, Senhor. Eu estou muito enganado. Ele disse, está mesmo. Ele disse, já que você quer mudar, quebra outra maldição. Vamos terminar contando o que Deus falou para mim. Esse Malaquias, eu achava ele um pateta. Que profeta mais duro. Vê aí o que ele diz no capítulo 3, no versículo 8. E olha o que Deus falou naquele dia comigo. Tomara que ele fale com você também. Mas que você não se enquadre na carapuça. Por quê? Alguém pode roubar a Deus? Responde sinceramente. Sim ou não? Pode roubar a Deus alguém? Você crê que alguém rouba a Deus? Era a minha filosofia. Que nada. É tudo de Deus. Mentira! Mentira que é tudo de Deus. Vilma. Você lembra que no versículo anterior ele diz. Desde os dias dos vossos pais. Os afastaste dos meus mandamentos e dos meus decretos. Desde os nossos pais. Desviastes. Aí Deus vem com essa paciência, essa paixão, esse amor que não dá para explicar. É o incomparável, infinito, insondável amor. E diz para nós. Voltem-se para mim. E eu me voltarei para vocês. Olha a condicional da aliança. Mas nós inocentes. Dizemos em que nós temos que tornar? Eu sou a pregadora, a beleza. Eu falo para multidões. Falo para muita gente. Vou para tudo quanto é lugar. Versículo 8. Põe aí, por favor. Roubará o homem a Deus? Foi a pergunta. E eu disse. Não, ninguém rouba a Deus. Tudo é dele. E o Senhor disse. Mentira. Vocês me roubam. Roubam. A nação toda. E aí os inocentes perguntam. Que nada que rouba a Deus. Em que apóstolo? Nos dízimos e nas ofertas, na minha versão, está alçadas. Vou contar para vocês a lição que ele me deu. O nosso apóstolo falou nessa noite. A menor moedinha. A menor nota. Aquela notinha bem esbugalhada. Para as minhas crianças aprenderem a dar oferta. Olha que patetice. Moedinha de 10 centavos e de 50. Vai lá e põe para o Senhor. O Senhor disse. Eu não sou mendigo. Para o mendigo, você pega uma moedinha e joga. E tchau. Esqueceu. Mas Deus merece, no mínimo. Honra e glória. O Senhor vai querer dízimo de mim? Eu vivo pela fé. De as ofertas. Às vezes nem me dão oferta. Quantas vezes já me deixaram depois de pregar 11 horas da noite, lá no Cafundó, sem ônibus, sem dinheiro da passagem, lá no ponto do ônibus. E o Senhor vem falar para mim e diz. Eu fui funcionária federal. Olha eu apresentando para Deus o currículo. Meu dízimo cobriu os dízimos todos da igreja. Até o dia que eu decidi servir a Deus e viver pela fé. Foi o Senhor que mandou fazer isso. Olha, Celso. Acaba que o Senhor fica sendo culpado até hoje. Você está rindo porque você nunca fez isso. Mas Deus te conhece. Nunca mais eu dei disso. O desemprego entrou na minha casa. A pobreza. A miséria. Era a pregadora que estava lá no púlpito, toda a beleza. E não tinha o que comer no outro dia. A que estava na beira lá do Lago Sul, na mansão em Brasília. E não sabia como ia ser o próximo dia. E não tem gente aqui dentro assim. Aquele aspecto, aquela aparência. Mas só o Senhor conhece. Você e eu. E aí Deus faz uma aliança. Versículo 10. Tragam todos os dízimos. Não é o que sobrar, se sobrar. Se puder, se der. Ah, se der. Não é para levar lá para a casa do vizinho, não. Ah, eu dou lá na casa de recuperação. Você entendeu como a gente quebra princípios com pequenininhos detalhes? A casa de Deus tem que ser mantida. E Deus dá a honra aos seus servos. De manter o tabernáculo, o templo. Você consegue dizer aleluia? Ah, mas eu ajudo. Eu dou lá não sei aonde. Ele está dizendo, tragam a casa do tesouro. É aqui que você e eu comemos. É aqui que nos alimentamos. Aqui somos pastoreados. Aqui recebemos a bênção. Vê as orações que os servos de Deus fazem. É aqui, não é na casa do vizinho. E olha Deus dizendo, traga. A minha casa tem que ter mantimento. O Senhor disse, você lembra da igreja de Atos o que aconteceu? Quando veio o Espírito Santo. Gente, eles vendiam a casa. Vendiam tudo a roupa e davam aos pés dos apóstolos. Escute, igreja. E o Senhor me disse, ninguém dá mais do que eu. Ele falou isso para mim. Ele disse, eu não permito que nenhum ser humano dê mais do que eu. Só que Deus trata segundo o coração de cada um. Traga os dízimos. Ah, mas o dízimo é. Aquele pastor ali, olha o vidão que ele tem. Sabe o que o Senhor me disse? Eu falava isso. Sabe por que ele tem um vidão? Porque ele é fiel. Aleluia. Aleluia. O Senhor disse, viu, mas traga. Traga. E depois você faz prova. Ah, se Deus me der, eu vou dar para ele. A gente nunca cumpre. E quando eu perguntei para um banqueiro lá em Portugal. O Senhor aceita de um cliente fracassado, um funcionário fracassado? Se ele chegar no seu escritório e disser, o Senhor pode me enriquecer para eu depois dar para esse banco aqui? O Senhor me empresta um milhão de dólares? Que depois eu vou pagando beleza para o Senhor. O Senhor disse, Vilma, você, você é a parte quebrada. Você primeiro. Traz você primeiro. Depois você faz prova o início. O Senhor, ele está dizendo, se eu não abrir a janela do céu. Deus não precisa intermediário, não. Você lembra que teve uma ocasião na vida do povo hebreu de Israel. Que Deus mandou comida dos anjos. Frango assado, pãozinho beleza. O pãozinho de Israel é uma delícia. Agora imagina o dos anjos. Já pensou em franguinho assado, mandado por Deus? Deus não tem problemas. Ele se traga. Mas ele não está falando para trazer só dízimo, não. Eu nunca tinha percebido isso, apóstolo. Dízimos e ofertas alçadas. Sabe o que eram ofertas alçadas? Eram ofertas acima. De acordo com a prosperidade e com a bênção que o povo recebia. Entregava a oferta alçada. O Senhor disse aqui. Depois que você fizer isso. Faça a prova de mim. Ah, o que ele diz que vai fazer? Por causa da sua fidelidade. Eu já estou terminando. Ele disse. Eu vou repreender o devorador. Eu mesmo. Vocês sabiam que não adianta fazer campanha da fé, da prosperidade, do monte santo. Da lagoa santa, da terra santa, de tudo santo. Não sei nem se tem. Mas deve da fogueira santo, do monte santo. Tudo é santo. Menos você. Deus está querendo mudar a história de alguém aqui. Ele te traz você. Não rouba mais dízimos e ofertas alçadas. E eu vou pelejar. Você quer saber o que ele disse para mim que acontece nessa hora? Eu estou diante do Espírito Santo falando. Foi uma coisa a noite toda Deus conversando comigo. Ele disse. Eu mesmo. Põe a roupa de guerra. A roupa de comandante supremo. De senhor dos exércitos. E eu vou brigar com esse devorador que tem destruído a sua vida. Não é uma promessa? Eu mesmo. Você pode ver o general vestido com aquela roupa de guerra. Resplandecente. Aleluia. Não fica demônio. Não fica miséria. Não fica nada diante dele. Pode dizer aleluia, por favor? Aí ele diz assim. Ele não vai consumir o Brasil. As árvores de vocês não vão ser mais sem frutos. Diz o Deus da guerra. Nessa hora ele fala bravo. Aí ele diz uma outra coisa. Todas as nações do mundo. Olha o que Deus está falando para pessoas que estão aqui. Todas as nações vão olhar e vão dizer. Nossa. Isso aí é abençoado. Esse aí é diferente. E quer saber que eles trazem a riqueza e dão para você? Eu tenho provado isso. Não tenho mais esterilidade. Ih, mas eu virei uma onça. Que ovelha não se ira contra Deus. Falei, então o senhor está dizendo. Eu não tenho salário. Eu vivo de oferta. Marido desempregado. Cinco crianças que comem até o pensamento. E o senhor falando para eu dar dízimo. Eu disse, Deus. Eu passo roupa de manhã à noite. Nunca fui boa. E serviço de casa. Ai, Jesus. Fui burocrática a vida toda. Chique, não é, pastora? A gente não fica beleza na cozinha, no ferro. Não fica. Eu confesso aqui. Fico vermelha, mas confesso. Mas força da necessidade. Sete da manhã, cinco da tarde. E a pessoa não me dava almoço. As pernas tremiam. A mão tremia. Cinco horas da tarde. Cinco merréis. Eu falei, então o senhor está me dizendo. Que quer cinquenta centavos de dízimo. Para me abençoar. Quem tem uma moedinha de cinquenta centavos aí? Me dá aqui, por favor. Porque eu quero só terminar contando para vocês. O que aconteceu. Cinquenta centavos. Me dá uma moedinha aí, por favor. Quem tem? Quem não tem, glória a Deus. Acha uma de cinquenta aí. Vê se tem aí uma de cinquenta. Por favor. Você consegue ver a menina? Falei, o senhor quer isso aqui para me abençoar. Pode ficar aí. Falei isso, apóstolo. Quer dizer que é isso aqui. Sabe o que ele me respondeu? Não, filma. Eu quero cinquenta centavos de fidelidade para te abençoar. Ficou arrepiado? Eu também fico. Cinquenta centavos de fidelidade. Todos os dias na administração se diz, não é a quantidade. É o que está no coração. Ele disse, minha filha não é moeda, porque a viúva pobre entrou para a história. E deu mais ou menos cinquenta centavos. Aleluia. Ele disse, é o coração de quem está entregando. Falei, então quero ver quem é o senhor. Recebi os cinco merréis. Peguei um envelopinho de dízimo. Aquele envelopinho amarelo. Joguei a moedinha. Gente, eu nunca tremi para roubar a Deus. Você crê que o dia que eu entrar com aquele moedinha, que eu peguei o envelope, aquela moedinha corria de um lado para o outro. E eu tremi para entregar. Porque Satanás é muito esperto. Ele sabe que quando alguém dá ouvido a voz do Senhor, nosso Deus, pode saber que Deus dá quinhentos passos na direção da sua vitória. Botei no envelopinho, começaram a cantar, chamaram a oferta. Lá vou eu com a minha moedinha. Isso aqui, ó. Seja o Espírito Santo, testemunha. Gente, o presbítero olhou e ainda fez assim com o envelope. A moedinha correu de um lado para o outro. Ele deu o mesmo sorrisinho que você está dando. E ele disse, Deus te abençoe. Aleluia. E na hora o Espírito Santo falou a frase, completou a frase. Provérbios 10, 22. Porque a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz dores. Depois que eu entreguei aquilo, graças a Deus, me desencumbi. Agora eu quero ver quem é Deus. Quando você estabelecer hoje um princípio de fidelidade, você vai ver quem é Deus. Fui para casa feliz, gente. Fui pregar numa conferência missionária. Foi menos de uma semana. Você sabia que Deus está com pressa? Sabe o que eu creio, igreja? Que o tesouro de Deus está transportando celeiros. Lá, a casa do tesouro. Porque a tua vitória está esperando há muito tempo. Aleluia. É noite de mudanças. Acabo de pregar na conferência missionária. Se aproxima uma moça elegante igual a nossa apóstola. Você que é a Vilma Laudelino, sou eu. Ela disse, olha bem, o que que acontece? Vilma Laudelino, nós estamos se procurando há mais de dois anos. Você já ouviu falar da Adonep? Ela disse, já ouvi por alto. Foi a lei de Chique, que eu não sabia era nada. Foi quando eu conheci uma pessoa que está aqui nessa noite. Vocês acreditam? Ô Deus! As rosas de Deus. Poucos dias depois, estava eu. Fui fazer faxina na casa da minha irmã. Ela me dá uma roupa, um sapato para eu ir pregar. Puxar das mulheres. A minha irmã, quando eu termino de dar faxina, disse, tem uma bolsa ali de roupa. Você quer escolher alguma? Você entendeu? Não que seja desonroso. Mas quando eu ponho aquele sapato, meu pé não é muito pequeno, é oito. Mas ela me deu uma bota, quarenta e um. Falei, nenhum problema. Nada que um jornalzinho, um algodãozinho não resolve. E ninguém tem nada com isso. É eu e Deus. Tinha uma saia preta. Não sei se você lembra. Meu manequim era quarenta e dois. A saia preta era cinquenta. Dava uma volta até aqui. Falei, nada. Eu mudo o modelo, viro a saia envelope. E o senhor me disse, medíocre. Vocês sabem dar o que é melhor para os seus filhos? Como pensam? Que eu, sem gol, vou tratar os meus ungidos, meus servos assim. Gente, foi lá no clube em Icarai. Thaís Rangel era a coordenadora. Naquele chá estavam todas as coordenadoras da América do Sul. Para aquele carrão na porta da minha casa. Sabe o que estava dentro? Denise Sergueira. Você conheceu. Quando abre a porta do carro. Eu quero que ela saiba. O cabelo era até aqui. Eu fiz um coque. Que beleza. Lembra da novela Ti, Ti, Ti? Eu estava chique. Botei um óleozinho de cozinha. Aquele coque desse tamanho aqui. Quando elas abrem a porta do carro. Ué, não está pronta, não. Denise Sergueira passou a mão no nariz assim. Era o óleo de cozinha barato que eu estava na cabeça. Entra naquele carro. Chuvinha que ia acabar o corpo. E ninguém falava nada. Elas viravam o rosto. Falei que estranho essas irmãs daqui. São chiques. Para o carro na porta do clube de Caraí. Não sei se alguém conhece. A Donébio fazia reuniões lá. Elas descem e vão tudo embora. Eu falei, não me esperaram. Eu era pregador. Quando eu entro naquele clubão chique. Tinha um espelho de cristal na entrada. Que eu olhei. Eu entendi porque elas passavam assim. Gente, meu coque lindo. Tinha soltado e virou um galho de uma palmeira. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Ajeitei meu cocão. Quando a Thaís Rangel me vê. Ela é você que é a Vilma Laudelino. A nossa preletora. Eu falei, muito prazer. Sou eu. Ela começa a me dar um conjunto de normas. Aqui não tem aquele tratamento crenteza de igreja. Não é assim, Rosa? Não tem irmã. Não tem glória a Deus. Não tem nada. Você aqui é queridas amigas. Conta o seu depoimento. E aí, antes do meu depoimento. Eu tenho um pequeno testemunho. Não é? Levanta uma doutora. Quando ela levantou aquele dedo. Que eu olhei aquele anel. Eu falei, Jesus, arranca meu olho desse anel aí. 500 mil diamantes. Aquilo resplandeceu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Isso aí quebrava a minha floresta. Não é nem galho. Ela disse, fala 20 minutos. Quando eu levantei, elas estavam assim. Falei, o que é que vocês estão rindo? Qual é a graça? Eu fui bruxa. Eu trabalhei pra muitas de vocês. Olha, eu na Adoné. Foi assim que eu cheguei. Quantas estão aqui rindo, lindas, elegantes. E tomou o marido da sua melhor amiga. Porque eu trabalhava pra vocês. Quantas de vocês tem depressão, tem solidão, tem pensamento suicida. Meus irmãos, quando a maldição quebra, quebra. E Deus coopera com a sua palavra. Cai um demor sobre elas. Eu ouvi. E a Thais assim. Ela quase tava pulando em cima de mim. E eu falei, queridas, eu tô alegre. Deus tá aqui. Diga glória a Deus. Eu pentei. Eu costava assembleando. Você pode dizer aleluia. A Rosa deve lembrar. O dia que eu preguei na Adoné. Ela tava lá, gente. Tô caguentando. Oh, meu Deus. Ainda lembro quando ela chegou. Você já ouviu falar da gravadora Rosa do Paró? Claro que eu conhecia. Matos, nascimento, fama. Tudo quanto é cantor. Ela disse, eu sou a Rosa. Eu falei, a Rosa. A Thais não aguentou comigo. A Thais é chique. Ela levantou e disse assim, já tá bom. Me dá esse microfone. Eu falei, não vou dar. Eu não sou desse ambiente. Vocês me chamaram. Eu só vou te entregar isso falando no microfone pra Thais Rangel. Quando Deus fizer o que ele tem que fazer. Eu bem no poder. Só tinha um detalhe. A porta. A maldição tava sendo quebrada. Falei 40 minutos. Ela tava quase me agarrando. Falei, não dou. Já tô terminando. Só um minuto mais. Quando eu chamei. Meus irmãos tinham umas 300 mulheres dentro daquele clube. Chorando. Outras. Ah! Ah! Gente, quando eu fiz o chamado. Não foi aquele chamado colega. Se você quer, minha amiga. Uma oração. Eu falei. Quem quer conhecer a Jesus. Sair do pecado. Ser salva do inferno. Dê um sinal com a sua mão direita. Mas não era pra mandar dar sinal. Era pra mandar. Amiga, fique de pé. Depois eu aprendi. Mas quando Deus quebra a maldição. Sabe o que aconteceu, gente? 140 mãos se levantaram. Aleluia! Quando a maldição é quebrada. O Espírito Santo coopera com você. Quando ela pega. Quer pegar o microfone. Tá bom. Já levantou todo mundo. Eu falei. Não. Deus tá dizendo. Olha como Ele faz tudo completo. Eu falei. O Senhor tá me dizendo que tem mais. Cadê as pessoas que estão ali? Que Deus está chamando. Gente, os garçons. Foi tão engraçado. Um atrás do outro. Aquelas mãozinhas. Pareciam os pinguins andando um atrás do outro. 147 mãos. Ela já chegou. Já passou todo mundo. Eu falei. Não, senhora. Tem gente aí. Porque Deus está falando. Cadê a pessoa que Deus tá mandando chamar? Ninguém entendia nada. Nem eu. Ela apareceu lá na porta do clube. Uma senhora elegante. Uma loura da minha altura. Chiquérrima. E ela chora a volta. Ela dizia. Ela está me chamando. Ela contou a minha vida. Sabe quem era a mulher? Era uma líder espírita. Estava no andar térreo do clube. E era reunião espírita. E Deus falou com ela. E ela subiu. Chegou chorando. O pastor disse. Eu quero esse Jesus. Eu quero. 147 mãos. E pessoas. Quando eu terminei de falar. Daí o São Géu me deu um abraço. E me disse. É bem-vinda. Ao apoio feminino da Donep. Esquece as normas. Obedece o que o Espírito Santo te mandar. E gente. A Thaís Rangel pegou um negocinho. Um papelzinho. Ela disse assim. E isso aqui é Deus mandando falar para você. Que quem serve a Ele sinceramente. Não passa necessidade. E eu olhei e falei. Será que ela me conhece? Apertei o papelzinho. Que eu recebo muitos pedidos de oração. Chegando em casa. Eu estou encerrando. Eu abri o papelzinho. Seja Deus testemunha. Sabe o que é? Era uma verde. Você pode dizer aleluia? E não era reais. Era uma verde americana. 100 dólares. Falei. Esse negócio de dízimo. Acabou. Nunca mais eu vou dar dízimo. E eu sou filósofa. Eu inventei uma palavra. Eu vou dar o vízimo. Depois eu fiz mais o doutríssimo. O quadríssimo. É problema meu com Deus. Peguei 20 dólares. Estou falando de menos de um mês. Gente. Quando naquele dia começaram a cantar. Eu estava doida para entregar. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá. Com alegria. Não quem dá. Como não. Eu vou dar o que? Nunca mais o devorador morou na minha casa. O evangelho não me trouxe dinheiro. Riquezas. Mais um saldo de milhares de pessoas. Saídas do império da derrota. De satanás. Para o reino de Deus. E nunca mais me faltou nada. Nada. Entendeu? Porque o problema da sua vida. Eu quero orar por pessoas que estão aqui. Perguntei para aquele diretor de banco na Europa. Uma pessoa ladra. Desonesta. Infiel. O Senhor daria tudo o que ela precisa. O Senhor supriria ela tudo. Daria saúde. A bênção. Ele fez assim para mim. Eu disse. Mas foi isso que o Deus Altíssimo fez comigo. Fica de pé. Foi isso que o Todo-Poderoso fez comigo. Quando a Bíblia chama o homem de ladrão. Alguém diz. Ah. Fica chamando de ladrão. Não é a Bíblia. Não é o homem não. É Deus que está chamando. Vocês me roubam. O que rouba é o quê? Aí Deus diz. Tragam o dinheiro. E é o que eu vou chamar nessa noite. O meu querido. E a minha amada me dão a lição. Você sabe quando é que o homem tem mais que semear? É no tempo da escassez. Se eu fosse contar agora o que eu tenho vivido. Como Deus satisfaz o desejo. Coisa de mulher. Mas besteirinha. Eu digo Deus. Eu estou até com vergonha. Daquela pobreza que o Senhor me tirou. Eu desejar. Um anel de ouro branco. E hoje contei para o nosso apóstolo. Eu estava saindo de um país onde eu fui pregar. E disse. Não precisa me dar oferta. Eles são pobres demais. Mas Deus não é pobre demais. Gente. Eu estava passando no batente da porta da polícia federal. Estava ali no canto. Eu vi aquele negócio brilhando. Eu falei. Que estranho. Baixei. Peguei a questão. Que estranho. Deus não deve nada para ninguém. Ou você está pensando que eu ia comprar um anel desse. Ouro branco. Com safira. Com não sei. A pedra amarela. Eu nem sei qual é ainda. O que é a pedra amarela? Ametista? Eu peguei e olhei. Deixa eu ver se o dono não está por aí. O senhor disse. Minha filha. Eu estou te dando um presentinho pelo trabalho que você fez. Oh Deus. Eu te dou presentinho. Você sabia que na mão direita de Deus está tudo o que você precisa? Alongar de dias. Quem é que quer morrer aqui? Eu hoje vi a morte de pé. Mas na mão de Deus está o alongar dos dias. E na esquerda, você sabe o que é que tem? Riquezas e honras. Deus não tem problema. Curva a sua cabeça. A hora passou. Deus queria falar comigo e com você. Gente, eu hoje não tenho ninguém que me mantenha. Você crê que às vezes me dá vontade... Eu estive missionária sete anos no estrangeiro. É cruel sem ter mantenedor. Só conto para você que teve um dia que eu amanheci. Tem dia que dá uma vontade assim esquisita. Falei, Deus, eu queria almoçar salmão hoje. Salmão com purê de batata e alcaparras. Falei, o senhor me desculpe, mas eu estou com vontade. Levantei. Foi Max Lucado e disse, cuidado com o que você pensa. Deus está escutando tudo. Seja ele testemunha. Toca o meu telefone. Uma pessoa que vem lá do extremo sul. Na cidade que tem o salmão. Maior exportador de salmão para o mundo todo. Está em Puerto Montt. A ligação. Viu, meu? Estou em Santiago. Eu posso ir almoçar com você? Eu falei, meu Deus, eu estou pura. Falei, vai ser uma alegria. E aí já pensando, o que eu vou dar para essa irmã comer? A irmã bate na minha porta meio dia e meio com uma barra de salmão. Três quilos. Porque na mão direita, não é no banco, no seu trabalho, no seu esforço. É na sua confiança em Deus. Na sua fidelidade a Deus. Que está o que você deseja no Deus. Teve outro tempo que ficou azul marinho. Que eu não digo que fica preto. Para crente nunca fica preto. O mais escuro para o crente é azul marinho. Não é verdade? Ai, está preto. Que preto. O crente preto está no inferno. Eu morava num condomínio de luxo. Numa torre. Três meses. De taxas do condomínio. Aí as pessoas começam a já dizer que vai cortar tudo. Tinha calefação interna. Tinha não sei o que. E nós não tinha nada. No dia que nós recebemos o aviso de corte da energia. Imagine, graus abaixo de zero. Eles vão cortar sua energia. Falei, pastor. Vamos orar. Vamos jejuar aqui. Se Deus quiser que a gente fique no escuro. Glória a Deus. Se não quiser. Glória a Deus. Meio dia. Eu falei, pastor. Não tem nenhuma merrequinha aí? E se eu estou com mil pesos? Mil pesos é cinco reais. Falei, está na benção. Vamos lá comprar meio quilo de arroz. E um pacotinho que tem lá com três salsichinhas. Eu falei, vai ser arroz com salsicha. E glória a Deus. E aleluia. Falei, só nós vamos fazer uma coisa. Vamos botar a melhor roupa que a gente tem. Eu morava num centro, num condomínio. Botei aquela roupa bem linda. Falei, vamos pra lá. Bota. E vão a gente andando pela rua. A barriga estava aqui. Cinco merreis. Falei, vamos rir. Porque Deus é bom. Tem outra coisa que a gente precisa aprender. Não murmurar no dia difícil. Vai graças a Deus por tudo. Rir da vida. Bota a melhor roupa e vai pra lá. O Senhor está aqui. A gente olhou todos os mercados pra ver onde o arroz quebradinho era o mais barato. Porque as coisas lá são caras. Cinco reais é um dólar. Eu tinha menos do que isso. Ele tinha quinhentos pesos. Paramos no sinal. Está ali o mercado Santa Isabel. Fechou o sinal, fica a gente parado. Mas bem lindo. Meu telefone estava desligado. Estava sem crédito. Mas sem crédito ou com crédito Deus não tem problema. Ele toca. A companhia já desligou meu telefone. Mas quando Deus quer, Ele liga. Eu atendi. Do outro lado, uma pessoa disse é a Vilma Laudelina? Eu falei, lá eu me conheço como a Vilma de Souza. Eu falei, sim. Ele disse, Vilma de Souza. Você não me conhece. O Espírito Santo falou comigo ainda há pouco. Me deu o seu telefone. O seu nome. Ele mandou fazer um giro para você. Eu já olhei para o pastor. Eu disse assim. Eu acabo de depositar para você mil dólares. Mas eu chique. Eu falei, glórias a Deus. Ele pode ir lá na Western me buscar. Eu estava em frente à Western. Deus é testemunha. Desliguei. Ele disse, vou mandar o número da remédia. Falei, pastor. O que que o senhor vai almoçar hoje? Eu falei, arroz com o salsicha. Eu falei, deixa de ser pobre. Vamos comer salmão. Vamos comer camarão. Porque a maldição tinha sido quebrada. Você quer quebrar a maldição hoje? Isaías 1,19. Se você quiser. Se você me ouvir. Diz Deus para alguém que está aqui dentro. Você vai comer o melhor da terra. Entendeu que tem umas coisas aí no seu passado, na sua vida, no seu todos os dias, no seu cristianismo, que tem chamado a maldição. Agora, lembra o que que ele falou em Deuteronômio 28? Se você ouvir e atender, a bênção vai te perseguir, vai correr atrás de você. Ela é que vai te perseguir. Você não vai ter que perseguir a guila. Mas só sai do lugar e vem aqui com a permissão dos nossos pastores. Se você hoje está disposto a mudar. Nunca mais eu deixei de ser fiel a Deus. Ah, e digo para você, para mim não tem problema entregar tudo. Porque tudo vem dele. E ele diz para mim, minha filha, eu não perco para nenhum de vocês. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Você entendeu hoje? Maldito homem que confia no homem, onde está a sua confiança? Maldito crente relaxado, sem compromisso. Como é que você tem servido a Deus? E maldito é o ladrão. Se o Espírito de Deus falou hoje ao seu coração, posso chamar? E você diz, sim, eu hoje quero provar o melhor de Deus. Eu quero ver quem é o Deus que eu tenho servido esses anos todos. Hoje eu rompo com a maldição. Hoje eu proponho fidelidade. Porque a Bíblia diz que com os fiéis, ele é fiel. Não faça a propósito de toro. Os anjos estão aqui. E se você hoje abrir o coração e ouvir a voz. Entendeu por que a maldição só sai no final da história? Porque muitos não vão entender. O senhor me disse. Eu falei, não, eu não quero isso não. Não estou brincando de crente não. Alguns aqui podem, tem condição. Quantos tem guardado na poupança, não sei quanto. Ah, isso aí é para o dia mau. Você viu o que o Collor fez com quem guardou para o dia mau? Oh, raspou tudo. A Zé Linha está lá em Nova Iorque. Olha a beleza aí. E aí o diabo raspou tudo de quem estava aguardando para o outro dia. O apóstolo não disse para mim. Na hora que ele estava falando, eu falei. Nossa, essa igreja aqui. Veja esse pensamento. Tem pessoas aqui que tem condições de semear. E abençoar a compra desse terreiro. E tirar essa igreja desse espaço aqui. Daqui a pouco vai ter problema se você obedecer. Deus vai ampliar o rebanho. Como é que ele vai encher essa igreja hoje? Vai ficar alguém sentado pelo chão? É chique? É beleza? Não. Mas se você quer quebrar a primeira maldição. De não confiar mais em você e em nenhum ser humano. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem aqui, eu quero orar por você. Quem quer quebrar a segunda maldição. Crente relaxado, descompromissado. Fraudulento, negligente. Vem! Vem! Deus é Deus de milagres, gente. É Deus de aliança. É Deus de promessa. Ele disse para mim. Minha filha no céu não tem recessão. Não tem miséria. Não tem pobreza. Olha! Ele está preparando uma cidade de ouro. Uma cidade. Ó igreja. A cidade é de ouro. Pedras preciosas. Isso aqui nem existe. Cristal, brilhante, diamante. É o que Deus pensou em dar para mim e para você. Agora eu vou chamar pessoas que têm roubado Deus. Como eu. Hoje eu priorizo o Deus. Nada tem me faltado para você. Tem dias que a conta vai juntando. Marta me diz. Nilma. Falei, vamos contar para o Senhor. Nilma, essa oferta primeiro é do Senhor. Tem essa que está devendo para pagar primeiro a light. te pagar, não sei o que. Não. Primeiro o Senhor. Deus não quer sobras. Nem otimícias. Deus quer primícias. Ele já falou no coração de alguém para entregar um valor alto. E essa pessoa. Que isso? Eu vou entregar? Não vai fazer diferença. Para Deus faz. Não é o valor que vai entregar. É a obediência. É a obediência. Eu vou procurar o meu apóstolo. Eu vou dizer para ele. A partir de hoje. Nunca mais eu vou roubar Deus. Nunca mais eu roubo a casa de Deus. Vem meu irmão. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Não tem vergonha não. O Pai Celestial marcou essa noite por amor de você. E ele disse sabe o que? Através de Jeremias. Eu é que sei o que eu penso sobre vocês. São pensamentos de bênção e não de mal. Para dar tudo o que vocês desejam. O que é que você deseja de Deus? Saúde, paz, prosperidade. O Brasil está quebrando. Vocês sabiam que Deus não trata com o Presidente da República? Deus não trata com o Senado, com o Congresso, nem com o Supremo. Nós vemos a situação que o mundo está. Que o Brasil está. E o que Deus diz quando o Salomão ora? Famosa frase do Todo-Poderoso. Salomão disse se alguma vez o teu povo pecar e cair na desgraça. E perder a guerra. E perder tudo. Palavras minhas. O Senhor perdoa. Aí Deus, o amoroso Deus está falando para alguém que ainda não passou. Ele responde para o Salomão. Se o meu povo. Entendeu igreja? É o povo de Deus. O termômetro, meu apóstolo. Da bênção de uma nação. É a igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. É Deus que está se colocando à disposição. Ele disse, então eu vou perdoar pecados. E vou sarar a terra. Vem. Tem pessoas que precisam passar ainda. Você não tem sido fiel em tudo. Deus não é acusador. Ele estimula. Ele exorta. Ele ensina. Você pensa, ah, mas eu não vou passar. É com você e Deus. Naquele dia. Eu entreguei uma moedinha. Uma moedinha. Já cheguei a dar mil vezes mais aquela moedinha. Porque Deus não é homem. E Ele chamou você e amei. Tudo que Deus tem me dado. Eu tenho devolvido para homem. E nada tem me faltado. Nada vai te faltar. Feche os seus olhos agora. Eu sinto anjos se movendo nesse lugar. Você viu o seu apóstolo dizer, eu não seria o pregador hoje. Não estalharia aqui essa noite. Mas os caminhos de Deus são mais altos. Deus é mais excelente do que tudo que o apóstolo e eu pensamos. Eu nem ia falar isso. Mas Deus queria abençoar você. Deus quer mudar a sua história. Aleluia. Deus quer escrever uma história nova. Deus quer que todas as nações olhem para você. E te chamem bem-aventurado. Ninguém mais vai te humilhar. E aquilo ali virou crente e virou pobre. Eu ouvi isso muito no passado. Nunca mais eu usei sapato 41. Nunca mais. Feche os seus olhos. Procure o seu apóstolo depois. Diga, eu tenho aquele valor, aquele bem. Eu quero entregar para o meu Senhor. Olha o que eu falei para o Senhor. Tudo vem do Senhor. Você vê que eu hoje ia passando por um minuto. Vou embora. Você não leva nada. Eu não ia levar nada. Mas quando alguém é fiel, Deus é capaz de estender a vida. Diz, não. Vou deixar ela mais um tempinho aqui. Deixa mais essa noite para ela pregar aquela mensagem. Deus é todo intencional. Fala com Ele agora no seu coração. Põe a mãozinha direita. Dá tempo de você sair do seu lugar, homem. As pessoas mais prósperas que eu conheci no Evangelho são as mais despojadas. Foi o Senhor que me disse. E tem gente que passa 30 anos na igreja assim. Sexta básica, não sei o que, não sei o que. E tem outros que passam assim. Como a mão do seu Deus. Deus quer cumprir o desejo do seu coração. Deus não é Deus de miséria. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Você quer viver isso? Ah, mas depois que eu virei crente, ficou tudo difícil. Porque você fechou o coração. Conversa com Ele agora. Ele vai abençoar a sua vida. Gente, vocês querem ver o culto na África? Gente, o povo passa dançando. Pra entregar um ovinho desse tamanho. Que a galinha naquela semana só botou um ovo. E eles entregam na casa de Deus. Aleluia. Tive um lugar que eu preguei. Foi esse tema. Falei, meu Deus. Parece até injusto pregar pra gente tão pobre. O Senhor disse, fala. E deixa comigo. Deserto. Sertão da Bahia. O Senhor fala. Deus não tem problema com o deserto. Viu o que Ele disse sobre o deserto? Trinta e cinco de saíres. Vai florescer. Você tá no deserto? Deus vai mandar florescer. Gente, sabe o que Deus fez? Quando o povo fez o que? Esses valentes. Que só os valentes fazem isso. Uma noite mandou um vendaval. Jesus é um espetáculo. Esse vendaval trouxe vários enxames de abelhas. E elas pousaram naqueles galhos secos. E começaram a dar mel. Gente, é o melhor mel que tem no Brasil. Aleluia. E a miséria foi embora. Quando o povo disse, eu vou ser fiel. Fala com Deus agora. Vem cá, meu apóstolo. Por favor. Minha pastora. Vem aqui, querida. Eu também vou renovar minha aliança hoje. Quando eu sinto que Deus está... Não, vou lá. Eu quero também. E Deus está mudando a sorte de pessoas fracassadas. Fracasso hoje cai por terra. Miséria, mulambo, pilintra cai por terra. Aleluia. Preto velho cai por terra. São os demônios que fazem você ficar na miséria. Porque o Deus do da guerra. O Senhor dos exércitos. Oh Deus, Ele está de pé. Ele está de pé. Em ordem para a batalha. Ao Seu favor. Aleluia. Bora, Deus do que Deus. Aleluia. 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 Antes de nós orarmos. Eu tenho dito nesta casa que... Deus, Ele não busca pessoas eloquentes. Eloquentes. Mas Deus tem buscado homens e mulheres verdadeiros. No dia que a igreja de Cristo entender... Aquilo que foi pregado através do lábio... Dessa profeta de Deus... A igreja vai entrar num outro nível de adoração. O Senhor diz... Minha é a prata. Meu é o ouro. Riquezas e bem duráveis estão comigo. Todas as fortunas da terra... Estão nas mãos do Senhor. E eu pergunto para você... Por que o Senhor não entrega essas fortunas na mão dos seus filhos? A Bíblia diz que Ele é um Deus da justiça. E Ele não pode ir contra a sua própria justiça. Ele fala o tempo inteiro na Bíblia sobre fidelidade, sobre obediência. O dia que a igreja... O dia que a igreja entender isso... Como disse a pastora... Os homens mais prósperos de Deus que eu conheço... São os homens mais abençoadores na obra. Homens que compartilham... Tudo aquilo que recebem do Senhor. E por compartilharem... Deus envia mais... Mais... E mais... Enquanto a Bíblia diz que aqueles que retém mais do que é justo... Porque justo fala de justiça... Ser liado... É impura perda. Eu conheço pessoas que juntam dinheiro. Eu não estou falando para você não juntar. Mas eu conheço pessoas que juntam dinheiro. Para que lá na frente... Possam gastar todo o dinheiro que juntam. Para pagar o tratamento. Prosperidade de Deus não é ter muito. É não ter ausência de nada. Prosperidade de Deus é um homem entrar de cabeça erguida. Uma mulher se levantar e saber exatamente... Que amanhã vai ter o que comer. Isso é prosperidade. E o Senhor está aqui essa noite. Eu sinto o Espírito de Deus nesse mundo. A pastora pregava. Eu não imaginava nunca que ela ia falar isso. Eu achei que ela fosse falar do testemunho dela. Eu achei que ela fosse falar de qualquer coisa. Eu nunca imaginei que ela fosse falar isso. E o Senhor falava no meu espírito. As lágrimas escorriam no meu corpo. Aleluia. Aleluia. Como eu desejo que vocês compreendam o que é a prosperidade de Deus. Glória a Deus. Como eu desejo no meu coração que vocês sejam prósperos. O Senhor é a minha testemunha. O dia que eu aceitei ser pastor de um ministério. Eu nunca vencei em ser pastor para prosperar através do ministério. O Senhor me deu coisas que eu nunca sonhei na minha vida. Eu tenho aberto mão de muitas, mas muitas coisas que vocês não têm ideia. Eu tenho aberto mão de riquezas. Para poder ensinar para vocês o que é a prosperidade. E eu falo isso não para dizer o que eu sou ou o que deixo de dizer. Mas é porque o Senhor me chamou para fazer isso. Se você quiser comer o melhor dessa terra. Eu te falo nessa noite com a autoridade que os céus me deram. Inclina a tua cabeça. Eu quero orar por você. Pai. Tu és o nosso Pai. Aleluia. Eu não tenho outro nome a dizer a não ser Pai. Tudo está debaixo do teu controle. A tua palavra não é a minha. Diz que basta uma palavra tua. E tudo é transformado. Tu conheces o coração de cada um dos teus filhos. A começar deste altar. Tu sabes o desejo do coração de cada um de nós. E se o nosso desejo, meu Pai. Se o nosso desejo. Tem agradado o teu coração. Eu te peço nesta noite. Abre as comportas dos céus. Abre as comportas dos céus. Derrama as mais ricas bênçãos sobre a tua igreja. Tu sabes como eu tenho te clamado. Para que a tua prosperidade chegue. Não para mostrarmos para alguém que temos. Mas para suprir a necessidade daquele que necessita. Eu não quero mais ver pessoas na igreja, Senhor. Ação de necessidade. Eu não quero ver irmão, Senhor. Não tendo condições de pagar uma conta de luz. Eu peço a ti nesta noite. Derrama sobre a vida do teu povo, Pai. Para que eles possam entender que toda a prosperidade do Senhor tem dado. É para que eles possam abençoar aqueles que não têm. Ensina a tua igreja, meu Pai. Pois eu tenho tentado, meu Deus. E por diversas vezes não tenho conseguido. A minha oração é ensina a tua igreja, Pai. Ouve a voz da tua filha nesta noite. Escuta o nosso clamor. E faz aquilo que precisa ser feito sobre o teu povo. Eu te louvo pela vida da pastora Vilma. Eu peço a ti no nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor. O Senhor. Possa suplicar cada uma das suas necessidades. Que não haja falta, meu Pai. E que o Senhor venha prosperá-la. Cada dia a mais. Porque tu és o rei da glória. Tu és o rei da glória. Tu és o rei da glória. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Que tu continues sendo o pastor desta casa. O anjo desta igreja. Que toda autoridade nós devolvemos a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.